Se você está vendo esse vídeo, é bem provável que você está aí lutando contra a acne, mas não se preocupe, porque eu vim aqui pra te ajudar. Vou trazer 5 dicas de produtos que você pode utilizar em casa. Bora lá! Antes de começar, é importante falar que cada pele reage de uma maneira diferente aos tratamentos. Por isso, é importantíssimo que você busque a ajuda de um profissional antes de iniciar os cuidados com a sua pele. Agora vamos lá para as nossas dicas. O primeiro produto é um sabonete facial com ácido salicílico. O ácido salicílico é um ativo muito comprovado para o tratamento da acne. Por ele ter uma afinidade maior com o sebo, ele consegue permear pelos ósseos e ter uma ação mais local. Ele vai auxiliar na inflamação, vai ajudar a remover as células mortas, controlar a produção excessiva de oleosidade. Então, ele é um ativo aí que tem que ter nos seus cuidados. E o segundo produto é uma máscara facial de argila. A argila é um ingrediente natural que vai ajudar a reduzir a oleosidade, desobstruir os ósseos e dê preferência pela argila verde. E o terceiro produto é o peróxido de benzoíla. Ele funciona matando as bactérias que causam a acne. Quando a gente começa a utilizar, é importante iniciar com concentrações mais baixas, 12,5%, para a gente não gerar muita irritação na pele. Porque ele é um produto que deixa a pele mais sensível, deixa a pele mais irritada, ressecada, pode gerar também a descamação da pele. Então, embora ele seja muito eficaz, ele não deve ser utilizado por todos os tipos de pele, por todas as pessoas. É importante ter um controle maior com relação à utilização do peróxido de benzoíla. Ele é um produto que eu não vivo sem. Eu sofro com a síndrome do ovário policístico, e aí se eu ficar um tempinho sem utilizar o peróxido de benzoíla, eu fico com muita acne. Eu utilizo ele a 5%, mas eu sempre vou equilibrando. Então, eu utilizo o peróxido de benzoíla à noite, e durante o dia eu utilizo protetor solar, hidrato bastante a pele, porque ele vai gerando esse ressecamento. Então, é importante saber usar, apesar dele ser bastante eficaz. Antes da gente passar para o próximo produto, eu quero te falar que eu fiz um vídeo falando sobre como tratar a acne em casa. E nesse vídeo eu falo com muito mais detalhes sobre o peróxido de benzoíla, sobre o ácido salicílico e outros produtos também. Então, eu vou deixar aqui o cardzinho para depois você clicar e assistir esse vídeo, para você poder saber com mais detalhes o que cada um desses ativos, o que cada um desses produtos promove e vão auxiliar na nossa pele. Lá tem informações bem mais completas, que eu acho que vale muito a pena você assistir. E se você já estiver gostando desse conteúdo, deixa aí o seu like, para eu poder saber que você gosta, e eu faço mais vídeos assim para você. Então, deixa aí o like e vamos agora para o próximo produto. E o quarto produto é o gel de aloe vera. O aloe vera também é um ingrediente natural, que tem propriedades anti-inflamatórias, antibacteriana. Então, ela vai ajudar a reduzir a vermelhidão causada pela acne e também vai ajudar a hidratar a pele. E o quinto produto é o óleo essencial de melaleuca. O óleo essencial de melaleuca tem propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias. Ele vai ajudar a reduzir os números de bactérias e também reduzir a inflamação causada pela acne. E eu amo o óleo essencial de melaleuca. Eu acho que eu coloquei aqui todos os produtos que eu adoro, mas deixa eu te contar uma coisa. Tem uns produtos aqui que eu não vivo sem de jeito nenhum. Então, sabonete facial de ácido salicílico ou ácido glicólico eu sempre tenho. Então, de manhã e à noite, eu sempre lavo o rosto. Ou com o sabonete facial líquido de ácido glicólico ou então de ácido salicílico. Ou um dos dois que eu gosto bastante, mas eu sempre dou preferência para o sabonete de ácido salicílico. Peróxido de benzoíla sempre, 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 sempre. Então, todo dia à noite eu passo no meu rosto. E o óleo essencial de melaleuca. O óleo essencial de melaleuca eu sempre utilizo quando eu estou com a acne muito inflamada. Então, quando você está com aquela espinha bem vermelha, doendo, aí eu utilizo bastante o óleo essencial de melaleuca. Então, esses três produtos aí eu não vivo sem de jeito nenhum. Agora, me conta aqui quais produtos você utiliza, quais produtos você não vive sem, quais que trazem mais resultados para a sua acne, né? O que faz com que você consiga controlar a sua acne. Conta aqui tudo para mim que eu vou adorar saber. Se você gostou dessas dicas, fala aí também para mim que eu gosto de saber disso. Eu amo estar aqui e compartilhar tudo o que eu sei com você. Se todo esse conteúdo que eu tenho compartilhado você tem gostado, te ajudou, te ajuda de alguma forma e você quer apoiar o nosso canal para que a gente continue trazendo cada vez mais conteúdo com mais qualidade para você. Clica aí no botão Seja Membro. Se você estiver no celular ou se por algum motivo você não estiver vendo esse botão, o que foi que eu fiz? Eu coloquei na descrição o link. Então, você vai rolar esse vídeo um pouquinho para baixo. Vai lá na descrição, tem escrito. Apoie nosso canal. É só você clicar nesse link, se tornar membro e fazer parte da nossa família. Se você é estudante ou profissional da área da estética e quiser aprender mais comigo, na descrição desse vídeo eu também coloquei vários links lá, viu? Então, dê uma olhadinha lá que lá tem curso, tem produto, tem consultoria. Olha lá o que mais te interessa. Clica e vem ser minha aluna. Antes de sair desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Isso aí vai me ajudar bastante. E se inscrever no canal para você não perder nada, porque eu estou colocando muita coisa aqui boa para você. E para você não perder nada, você precisa estar inscrita. Então, se inscreve aqui e eu te espero no próximo vídeo. Beijos! Tchau!